O CDS traz, em síntese, três propostas a este debate. Primeiro, prescrição por princípio ativo. Segundo, livre escolha do doente nos grupos terapêuticos em que o mercado disponibiliza genéricos. E terceiro, a prescrição e a dispensa por dose unitária, unidose, como quiser chamar. Relativamente aos dois primeiros, princípio ativo e livre opção pelo doente, nós não podíamos estar mais de acordo nesta bancada. Apresentámos essa proposta duas vezes na legislatura anterior. Das duas vezes ela foi recusada, recusada com os votos do PS e do PSD e manda, em abono da verdade, terei que dizer que o CDS votou as duas vezes favoravelmente essa proposta do Bloco de Esquerda. E, portanto, como nós não mudámos de opinião, também já entregámos uma proposta idêntica nesta sessão legislativa e, enfim, admitimos que um dia ainda iremos discutir aqui novamente neste plenário. Portanto, não quero alimentar nenhum tábua sobre isso. O Bloco de Esquerda votará favoravelmente esse projeto de lei do CDS. princípio ativo e dispensa com a livre opção por parte do doente. Relativamente à Unidose, o Bloco de Esquerda não partilha a convicção que o CDS tem de que esse sistema seja a única alternativa para diminuir os custos. O raciocínio é muito simplista. 15 comprimidos custam menos do que 30. Sucede que, para instalar a Unidose em Portugal, os custos de investimento não são assim tão curtos quanto isso. E, feitas as contas, julgo eu que, fazendo todas as contas, o custo não seria menor do que é atualmente. Aliás, julgo eu que é essa a razão que explica que tão poucos países no mundo tenham aderido à forma de dispensa por dose unitária. Mas a pergunta que eu lhe queria fazer era esta. Há no nosso país milhões e milhões e milhões de medicamentos que são dispensados em dose unitária. Todos os dias nos serviços farmacêuticos dos hospitais. Porquê que o CDS não propõe e porquê que o CDS votou contra a proposta do Bloco de Esquerda de também no ambulatório os hospitais serem finalmente autorizados a fazer dispensa de medicamentos e a fazê-los por dose unitária. Porque essa sim é a dose unitária, a Unidose, de um dia para o outro nós podíamos ter ao nosso alcance.